Agora é pra valer. A gente tá se mudando pra Miami. Posso ser a maior estrela de reggaeton do mundo. A gente tem que se preparar psicologicamente. Me preparo pra maior reunião das nossas vidas num banheiro de posto. A gente tem um plano. Fazer a carreira do Santi decolar. Eu sou a empresária de um novo artista de reggaeton, o Santi. Sou o diretor criativo do Santi. Temos que mostrar pra ela que não somos otários perdedores. Ness, no momento, a gente tá morando num Toyota Corolla 2009. A gente tá aqui com a chefona da maior gravadora de reggaeton. Ok. A indústria musical é difícil. Então, precisamos ver vocês se mostrando, se apresentando. E aí, Miami? A gente precisa ter esse dinheiro. O bônus tá aqui. Ele é genial. O cara que tava no palco fazendo um canhão de pinto? O Santi é uma estrela. Quero você na minha equipe. A mulher tem dinheiro. Vocês têm que parar de agir como faria. Por que você me escolheu? De acordo com a minha equipe, preciso explorar minha identidade latina. Será que é latino? Ou é latini... latinx? Eu realmente não sei, mas eu preciso dizer. Aquilo... aconteceu mesmo? Esse show tem que dar certo. E vai dar certo. Ação! Ai, que beleza. Você é de verdade, cara. Essa é a única coisa que eu sou bom. Não tá pronto. Não pode ser um artista de um sucesso só. Ele não é só de um sucesso. Ele é pra valer. Um reggaeton não é o meu destino. Vocês que sabem. Tô dentro, Peugeot. Eu realmente acredito em você. Deixa comigo. Sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Se eu quisesse participar das Olimpíadas agora, eu poderia. Ok. Em qual esporte?